e fala rapaziada eu sou o conversista começando mais um rapaziada seguinte hoje eu estou indo lá para o contato hoje é meu dia de ficar na ronda né então vocês sabem vou passar a madrugada lá só que como eu sou gordo eu não vou passar vai te mandar barriga né essa é malzinho seguinte para mim não passar a madrugada lá com fome e meus parceiros meus amigos eu resolvi já passar na pizzaria para não ter que sair do container e ter risco de invasão supostas invasões seguinte eu estou indo olha a invasão foi só falar de invasão seguinte tô indo lá na pizzaria já pegar umas pizza lá para nós já levar para alimentar aquela cambada é isso aí mesmo seus vagabundo vou lá pegar uma pizza e já vou levar para vocês agora de camarão rapaziada então sem mais enrolação tchau para vocês fica com Deus já vão para lá tchau 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 beijo beijos tá indo lá tá tchau fica com Deus é o seguinte rapaziada já vamos aqui já lançar nosso poçante aí ele aí ó ó o monstro cê tá doido tchau vamos embora porque hoje né tem que lá levar umas pizza meus parceiro isso aí vamos embora já pegar aquelas pizza deliciosa e eu vou mostrando para vocês ó olha o barulho do V8 cê tá doido tchau mama chove uma carga reduzida chama chama isso aí isso aí rapaziada chegando aqui na pizzaria essa é a minha inteoria vai pegar pizza aqui ó é rapaziada chegamos aqui para não pegar a pizza aqui eu pedi a melhor pizza que tiver oi tudo jóia boa noite deixa eu te falar é qual que é as suas melhores pizza que você tem hoje tem costela marguerita costela boa marguerita frango pomeio e floresta negra tá eu vou levar todas elas as quatro vou levar as quatro pode pode embrulhar para mim que eu vou levar fala para você a turma lá tá com fome tem umas 15 pessoas lá que já tem uns três dias amarrado então pode se capricha na pizza pode deixar tá bom tá bom vou esperar então tá obrigado pizzeria aqui é top eu já vi falar muito dessa pizzeria aqui tem o brabo aí ó chama rapaziada vamos chegar lá daquele modelo com as pizzas mano será que a turma lá vai gostar de eu levar quatro pizza top eu peguei as melhor as melhores pizza que tava aqui eu peguei é o seguinte vamos esperar ficar pronto aqui já vamos levar para lá beleza aí rapaziada ó já peguei já as pizzas já tá aqui já vamos levar ó já vamos levar também um guaranazinho né não pode faltar né guaranazinho não pode faltar né chefe isso aí já vamos meter macho obrigado hein Deus abençoe rapaziada o seguinte agora é partir para lá levar essas pizzas top daqui ó o Luquinha trouxe mais para nós aí deixa eu ver ó a galera conhece uma galera que conhece uma galera que trouxe pizza exatamente exatamente tem mais aí tem quatro ó ó mais pizza chegou aí hein e aí vem lá e aí o bom e aí não tem mais pizza para vocês galerinha e agora vocês vão cargar até E aí, ó, 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 abre aí. Nossa! Aí, representou, hein? Vem mais, vem mais. Vem mais. Aí, é só os patrocínios. Vamos ver? Nossa, olha isso aqui, mano. A melhor tá ali, ó. Nossa! Mano, céu. Eu vou comer uma dessa de costela, pelo menos, né? Pra não... Aí, ó. Todo mundo feliz. É isso, Quim? Vocês estão felizes, mano? Hã? Aí, ó. Todo mundo feliz, então é isso que importa. Rapaziada, acabei de chegar aqui no container. Já peguei o primeiro pedaço de pizza aqui. Tem que falar pra você, o negócio é feio, hein? Aí. Aqui, os caras já estão pegando na tampa. Isso aqui vai levar embora. Esse cara aqui vai levar embora. Mano, que isso, cara? Você vai levar embora, né? Ô, louco, mano. Aqui, não, já... Já acabou com a pizza, cara. Ah, não assusta não, Tiagão. Pelo amor de Deus, hein? Rapaziada, cadê a pizza, mano? Vocês já comeram a pizza tudo? A pizza já... Aí, rapaziada. Eu vou embora. Já? Pega a tampa aqui pra mim, Teus. Já foi, já foi. Pelo amor de Deus. Ninguém quer trabalhar aí. Esse cara já... O povo só quer comer. Peguei um pedaço de pizza e já acabou a pizza tudo. Dá um pedaço de pizza aí, mano. Mano, agora é o seguinte. Ainda vai ficar aqui na madrugada, certo? Seguinte, agora eu não quero saber de falar aqui. Tô com fome não, hein? Você viu o que aconteceu aqui? Então, vamos ver aí. Ah. Seguinte, já tá tarde já. Vamos passar a madrugada aqui. Certo? Vamos encher o bucho. E tem que encher o bucho, mano. Você é louco? Vamos comer, hein? Você já comeu? Tá gostoso. Tá bom? Pergunte pro Tiago se você já tá boa, pessoal. O Tiagão tá escondendo. O Tiagão tá escondendo de nós. Ô, Zé. Aqui. Zé? Seguinte, fala pra nós. Você gosta da pizza? Boa, né? Gostosinho, né? Tá vendo? Fazendo. Lula, mas você não tá muito... Amostradinho, não? Amostradinho? Cara, eu não comi nenhuma. Eu vi de onde que veio essas pizzas e desceu tudo do seu carro, mano. Tudo do carro, mano. Deu tudo do seu carro? Não. Eu mal desci dali do carro, já já acabou as pizzas. Mas eu vou tirar o chapéu pra você, velho. Porque o Cê também... Tá bom. Tá aí e tá representando o trem, mano. Eu vou te experimentar uma dessa. Dessa que é boa, mano. Isso é louco. Top. Essa daqui é nervosa. Fazer, eu vou acabar de comer aqui. Porque agora mesmo tem que ficar lá nas dedidades, mano. Isso é louco. Calma. Mano, eu vou acabar de comer aqui. Pra mim, tem que ficar... O cara tá cara ali, ó. Não, você viu? Rapidão as pizzas vazou tudo. Cê é louco. Aí a forga dos caras, mano. Cê é louco. Horário do café, né? Café da noite. Só quero agradecer tudo de nós também, né? Tão cansado aí, né? Tá cansado, né, mano? 8 por 16. É isso aí. É, rapaziada. Agora eu vou virar a madrugada aqui junto com a rapaziada. Lucy Pizza Pai Geral. Todo mundo vai... Deus abençoe. Comer. Não, mano. Tamo junto. É nóis. Aqui. As pizzas já eram, mano. Cê é louco. Olha aí, hein? Já foi tudo, já. Acabar de comer aqui. E vamos trabalhar. Comer. 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 Comer.